Glória a Deus, meus queridos, você que acabou de ligar o aparelho e estar conosco, cumprimento a todos com a par do Senhor e quero neste momento convidá-lo a abrir a Bíblia no livro do Gênesis livro do início, Gênesis capítulo de número 37 e a partir dos versículos de número 8 queria que você lesse comigo eu leio aqui e você lê aí também e você estará ouvindo a palavra de Deus e Deus estará falando ao seu coração Gênesis capítulo de número 37 a partir dos versículos de número 8 em diante diz o texto da palavra de Deus então lhe disseram seus irmãos tu pois deveras reinará sobre nós tu deveras terás domínio sobre nós por isso tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras e sonhou ainda outro sonho e o contou a seus irmãos e disse eis que ainda sonhei um sonho e eis que o sol e a lua e onze estrelas se inclinavam a mim e contando-o a seu pai e a seus irmãos repreendeu o seu pai e disse-lhe que sonho é este que sonhaste porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra seus irmãos pois o invejavam seu pai porém guardava este negócio no seu coração e seus irmãos foram apaisentar o rebanho de seu pai junto disse quem disse pois Israel a José não apacenta os teus irmãos junto disse quem vem e enviar-te-ei a eles e ele lhe disse eis-me aqui e ele lhe disse ora vai e vê como estão teus irmãos e como está o rebanho e traze-me resposta assim o enviou do vale de Hebron e José veio a Siquem e achou-o um varão porque ele andava errado pelo campo e perguntou-lhe o varão dizendo que procuras e ele disse procuro meus irmãos dize-me peço-te onde eles apacentam e disse aquele varão foram-se daqui porque ouvir-lhes dizer vamos a Dotã José pois seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã quem pode dizer amém aleluia estamos aqui diante do texto da palavra de Deus no livro do Gênesis onde trata a história de José quando nós lemos a história de José nós observamos que José é uma tipologia de Cristo porque José trouxe as características de sofrimento semelhante a Cristo no sentido da sua vida em família com seus irmãos e no capítulo 37 de Gênesis conforme nós lemos José era aquele filho que sempre estava disposto a estar à disposição do pai mas isso trouxe problemas para ele porque os seus irmãos a partir de vê-lo como aquele que estava mais próximo do pai e que estava servindo mais ao pai e que estava como aquele que via as coisas e levava para o pai criou um obstáculo na vida de José foi a ira e o ódio dos seus irmãos para com ele mas eu queria através deste texto que nós lemos trazer uma singela reflexão com o tema os escolhidos de Deus Deus os esconde aleluia os escolhidos de Deus Deus os esconde para guardar para proteger para livrar para abençoar e nesta oportunidade eu queria dizer a você que está participando conosco do culto doméstico que aqueles que estão escondidos em Deus eles são vitoriosos aqueles que estão escondidos em Deus aleluia eles estão de conformidade com a sua palavra no livro do primeiro Samuel capítulo de número 10 e o versículo de número 22 aleluia nós vemos aqui essa expressão do capítulo 10 o versículo 22 quando diz então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali e disse o Senhor eis que se escondeu entre a bagagem e correram e o tomaram dali e pôs-se no meio do povo e era mais alto do que todo o povo desde o ombro para cima fala aqui de Saúl quando ele estava escondido na bagagem porque Deus sempre irmão vai proteger Deus sempre vai guardar aqueles que ele escolhe por isso que está escrito no Salmo 91 aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará quem está escondido em Deus ele está tranquilo quem está escondido em Deus ele está protegido quem está escondido em Deus está livre aleluia de qualquer situação adversa com a sua vida José é um exemplo disso José era o escolhido de Deus mas Deus estava com ele Deus estava lhe guardando lhe protegendo em meio a tudo que José passou conforme está no capítulo 37 de Gênesis onde nós lemos o pai de José não sabia que isso ia ocasionar nos irmãos de José tão forte ira tão forte pavor ao ponto dos seus irmãos querem matá-lo o ódio dos irmãos de José eles apresentavam também meus queridos irmãos uma referência ao ódio dos judeus na época de Jesus os judeus eram a família de Jesus os judeus eram aqueles que Jesus conforme João capítulo 1 versículo 1 em diante diz que ele veio para o que era seu e os seus não receberam então Jesus era judeu ele veio para os judeus mas eles o odiaram eles o pedrejaram eles o crucificaram eles o mataram mas mesmo assim aleluia Jesus não deixou de amá-lo Jesus não deixou aleluia de dar a eles o melhor aleluia embora Jacó aleluia repreendeu a José no texto que nós lemos no capítulo 37 aleluia quando ele contou aquele sonho e era um sonho real era um sonho verdadeiro era um sonho de Deus e eu quero dizer nesta oportunidade os sonhos de Deus aleluia eles são reais interessante é que José nesse sonho que ele teve novamente outro sonho que ele revelou ao seu pai e aos seus irmãos veja que os irmãos de José não gostaram até o pai de José não gostou no texto que nós lemos no versículo 10 e contando o sonho a seu pai e a seus irmãos repreendeu seu pai e disse-lhe que sonha esse que sonhaste porventura viemos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos a nos prostar-nos diante de ti aqui na terra não sabia Jacó que era sonho de Deus aleluia não sabia Jacó que isso ia acontecer não sabia Jacó que lá na frente lá no Egito o cenário já estava preparado não sabia Jacó que haveria uma grande fome na terra e que todos iam depender do Egito todos tinham que correr para o Egito não sabia Jacó que lá no Egito quem era o governador era José aleluia aleluia meus irmãos de José tão pouco pensavam nisso que nesta época José estava como governador do Egito mas esse sonho era real porque era real esse sonho porque o pai de José a mãe de José e as onze estrelas que eram os onze irmãos de José tiveram de se inclinar perante ele aleluia em referência a autoridade que ele tinha como governador louvado seja o nome do Senhor mas interessante é que mesmo na repreensão que o pai de José deu o texto diz assim para nós aqui nesta manhã aleluia seus irmãos pois o invejavam versículo onze seus irmãos pois o invejavam seu pai porém guardava este negócio no seu coração você entendeu? José guardava no coração que negócio o sonho o sonho porque aquele sonho tinha um significado aquele sonho era o sonho de Deus e outros sonhos que José teve também com referência ao que Deus ia fazer na vida dele e eu quero dizer nesta manhã no culto doméstico ore a Deus ore a Deus busque a Deus sirva a Deus porque os sonhos de Deus vai acontecer na sua vida os sonhos de Deus ele vai acontecer pode passar o tempo pode passar os anos pode passar os meses você pode até envelhecer como o Abraão envelheceu mas eu quero dizer no culto doméstico Abraão já com cem anos de idade aleluia Deus cumpriu a sua palavra porque Deus tinha dito a Abraão que era da sua semente aleluia que ele ia povoar toda a terra a sua semente ia ser grande sobre a terra e Abraão até não entendeu mas como é que pode ser isso eu sou de idade minha esposa também mas aí o anjo que trouxe a mensagem disse aleluia há alguma coisa difícil ao senhor há alguma coisa difícil ao senhor Lucas 1 em 37 diz porque para Deus nada é impossível quem imaginaria José jogado numa cova para ser morto que ele ia morrer ele não morreu porque seu irmão menor intercedeu por ele mas não vamos matar o nosso irmão é nosso sangue não vamos fazer isso e quando eles cogitaram aleluia em matá-lo que se arrependeram que tiraram ele da cova vinha passando uma caravana dos ismaelitas e um teve uma ideia agora vender ele Jesus também foi vendido veja o que eu falei outrora a referência que José é uma tipologia de Cristo aleluia aleluia ele foi vendido na caravana dos ismaelitas que iam caminhando aleluia mas Deus estava pronto para cumprir na vida de José os sonhos a realizar aleluia ainda diz a palavra de Deus aleluia que Jacó jamais tinha conhecimento da totalidade aleluia do grau que existia de raiva de ódio dos irmãos de José para com ele por isso que ele mandava José imagina comigo agora ele mandava José em outras palavras espiar os irmãos não é ver como é que estava lá para trazer a resposta para o pai se José soubesse na íntegra que eles odiavam ele não ia fazer isso dizer eu vou botar meu filho em maus caminhos para ele morrer para os irmãos não ele não sabia mas ele mandava José conforme o texto que nós lemos ele mandou ele vá ver os seus irmãos que estão pastoreando o rebanho e prega notícia para mim mas quando José foi se perdeu no caminho quando ele foi procurar os irmãos se perdeu aí é onde eu chego agora no tema aleluia Deus sempre tem os seus escolhidos e os esconde aleluia e no texto que nós lemos diz assim e achou um varão porque ele andava errado errante pelo caminho pelo campo e perguntou-lhe o varão dizendo o que procuras? e José disse meus irmãos eu procuro meus irmãos peço-te diga onde eles estão aleluia e aquele varão aleluia disse para ele a resposta foram-se daqui porque eu vi eles dizer que iam para Dotã e o caminho estava certo e José os encontrou em Dotã porque aquele varão aquele escondido de Deus que a Bíblia não revela o nome dele aleluia ele orientou José e na direção certa e eu quero dizer a você nesta manhã que Deus sempre irá orientar os seus filhos na direção certa no caminho certo da maneira certa para ele não errar aleluia e nesta manhã no culto doméstico você quer ter a vitória? busque a presença de Deus você quer acertar o alvo? se deleite na palavra de Deus você quer ser um crente feliz e abençoado? mergulhe no oceano do Espírito se você meu querido ouvinte da palavra de Deus ainda não se decidiu para Jesus seja um escolhido de Deus seja um escolhido de Deus foi ele que não escolheu a nós e nós não a ele ele disse eu vos escolhi e vos nomeei a nós somos escolhidos de Deus e nomeado de Deus e somos protegidos por ele você quer ser? aleluia tenho oportunidade nesta manhã para você mas eu queria ainda falar aleluia no livro de 2 Reis aleluia capítulo 5 veja que coisa maravilhosa dos escondidos de Deus os escolhidos de Deus e escondidos de Deus segundo o Reis capítulo 5 aleluia veja que é que diz o texto aqui da palavra de Deus eu me emociono quando a gente lê a palavra e vê Deus falando ao nosso coração segundo o Reis capítulo de número 5 a expressão fala para nós da seguinte maneira aleluia nos deixando inteirado do que a palavra de Deus fala aos nossos corações e nós nos alegramos porque alimentamos da sua palavra aleluia ele diz no capítulo 5 aleluia do 2 Reis versículo 3 e 4 e disse esta a sua senhora tomara que meu senhor estivesse diante do profeta que esta ensamaria ele o restauraria da sua lepra então entrou mamã e o notificou a seu senhor dizendo assim e assim falou a menina que é da terra de Israel ô glória não dê o nome da menina não cita o nome da menina mas era uma escolhida de Deus era uma menina que estava a serviço na casa de Namã era uma menina que estava aleluia anônima mas na hora que Deus quer operar ele usa quem é para ser na hora que ele quer fazer ele levanta do monturo aleluia 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 ele levanta do monturo e ergue o necessitado e faz-se senter entre os príncipes jamais Namã podia imaginar que aquela menina que veio escrava de Israel servia podemos assim dizer como uma escrava uma empregada na casa de Namã e um dia quando a menina viu aquela situação do seu senhor leproso imagina você ele interno de gala de oficial de comandante do exército rei da Síria o homem era uma ataquia o homem era um homem de eminência comandava o exército imagina cheio de estrela aleluia todo fardado mas por baixo a lepra era leproso a menina sabia e um dia a menina disse a sua senhora a esposa de Namã se meu senhor fosse lá em Israel na minha terra na camassai na terra do meu Deus se ele for ele vai ficar curado parece que eu estou vendo quando Namã chega da batalha quem sabe de alguma reunião em casa a esposa de Namã tem um negócio para te dizer o que é essa menina que veio lá das terras de Israel ela contou a mim se tu fosse lá em Israel tu ia ficar curado lá tem um homem e é ah eu vou mandou uma carta para o rei de Israel dizendo olha eu quero ser curado você vai me curar você sabe a história né e o rei disse peraí que porventura eu sou Deus porventura eu sou Deus para curar para matar para dar vida e rasgou as versos o rei de Israel quando o profeta de Deus soube Eliseu aí chamou o rei disse o que foi que houve se é o rei da Síria que é a ocasião contra mim manda ele vir aleluia e já vem Namã com a comitiva já vem Namã com prata com ouro já vem Namã quando chega na casa de Eliseu Eliseu nem dele de casa sai todo mundo sabe a história Eliseu nem sai dele de casa só diga a ele aí que deu certo mergulho no Jordão aí o Namã um homem de eminência disse o que não, não eu vou voltar mas sempre tem aquele que está na breça e um dos seus disse mas Namã se ele pedisse alguma coisa mais difícil você não faria não é para você ficar curado mas certo mergulho no Jordão eu tenho lá águas cristalinas rio rapá e sentou mais nos nomes mas obedece homem e quando ele deu certo mergulho no Jordão a sua pele se tornou como uma da criança como uma pele de uma criança a Bíblia diz que a sua pele se tornou como a pele de uma criança porque a lepra foi embora porque Deus tinha o meu escolhido através daquela menina o milagre aconteceu e eu quero dizer a você nesta manhã no culto doméstico tem milagre para você no culto doméstico tem milagre para a tua família no culto doméstico tem milagre para a tua casa no culto doméstico tem a presença de Deus no culto doméstico Deus fala para você Deus no culto doméstico Deus fala para nós que estamos aqui aleluia se você crê nisso ligue para a rede Brasil aceite Jesus como salvador se volte para ele com muita pressa porque Deus quer ter você como um escolhido para te esconder então glória para te esconder debaixo das suas asas glória o nome do Senhor mas queridos ainda ato dos apóstolos capítulo de número 9 e o versículo 25 tem um versículo propício para esse momento ele diz a palavra de Deus para nós ato dos apóstolos 9 e 25 veja que maravilha a palavra de Deus é maravilhosa irmão quando ela diz aleluia tomando de noite os discípulos desceram dentro de um cesto pelo muro Paulo ia morrer queriam matá-lo mas apareceu alguns que a Bíblia não cita o nome botaram Paulo no cesto e desceram pelo muro da cidade aleluia Deus sempre tem os seus escolhidos e que os esconde e eu quero dizer neste momento diante do culto doméstico e diante da palavra de Deus José teve vitória porque José estava escondido em Deus mesmo passando pelo vale na sombra da morte mesmo passando aleluia pelo Egito foi vendido pelos seus irmãos a caravanha dos ismaelitas chega no Egito foi vendido novamente aleluia e depois de vendido no Egito foi trabalhar na casa de Potifar de lá foi para a prisão e na prisão mesmo preso estava escondido em Deus ô glória como é que se explica isso na prisão escondido em Deus é na prisão literalmente falando mas estava escondido em Deus porque na presciência de Deus Deus já estava vendo José sentado no trono do Egito glória a Deus você crê nisso? e da prisão direto para o trono do Egito só Deus pode fazer isso que Deus abençoe sua vida que você possa meu querido ouvinte da palavra de Deus ser um escolhido de Deus Deus quer te escolher Deus quer que você abra seu coração Deus quer que você se entregue para Ele Deus quer que você entenda que a sua palavra ela é um manancial de glória para a nossa vida amém? que Deus lhe abençoe nós vamos orar por você pela sua família para Deus estender as suas mãos e você possa ser um escolhido de Deus para Ele te esconder maravilhoso Deus eterno Pai nós louvamos pela tua palavra Senhor te agradecemos neste momento porque a tua palavra diz Senhor que tu és a nossa força tu és o nosso esconderijo Senhor da glória continua guardando protegendo o teu cérebro Senhor nos escondendo deste mundo mal nos escondendo das setas inflamadas do inimigo te louvamos pela vida do nosso pastor te louvamos pela vida da Rede Brasil te louvamos pela obra missionária te louvamos pela sua família que nesta manhã haja salvação na sua família haja milagre na sua família e que tu possa curar este teu cérebro que está no leito agora participando do culto doméstico em nome de Jesus que ele receba a cura agora a cura no riz no pulmão na mente no coração na diabetes Senhor em nome de Jesus que haja milagres nesta manhã recebe a nossa gratidão Senhor abençoa as nossas vidas Senhor da glória nós te agradecemos em nome de Jesus